Fala galera, beleza? Hoje no canal da Rádio Vox vocês vão curtir a Safuca 85, o motorzão e o ex-dono não larga o osso, tá sempre junto no rolê. Sintoniza aí! Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Rádio Vox e se você já sintonizou aqui, eu convido você a se inscrever. Meu nome é Rodrigão Reis e hoje a gente tá aqui pra mostrar essa caranga 1985 do Beto, do Metropolitan Vox e o ex-dono não larga o osso, tá sempre junto no rolê. Eu vou chamar eles aqui agora pra conferir um pouco dessa caranga. Betão, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e estar participando aqui. Celso, cadê o Celso aqui? Grande Celso, fiquei no vácuo mais uma vez, mas tá valendo. Ó, hoje a gente tá aqui pra mostrar esse Fusca 1985, o Beto já gravou aqui, ele é marido da Nádia, a gente mostrou o Fusquinha Laranja deles aqui no canal, mas hoje a gente vai conhecer esse outro brinquedão aqui. Só que o Beto trouxe o ex-dono, que é o Celso, que também tá aqui, ó, o Celso tá aqui, o Beto tá aqui, tá? Pra falar sobre a customização desse carro. O Celso não larga o osso, né Beto? É, não, não larga. O projeto muito bem feito desse carro, o motorzão e tal. E a gente tá aqui gravando, tem uma buzina chata que vocês estão vendo ali, ó. O nosso amigo saiu e deixou, nosso amigo não sei quem é o carro, mas tá com o alarme disparando toda hora lá. Mas bora lá, vamos tocar o vídeo aí, e seja o que Deus quiser. Betão, fala um pouco dessa caranga, quanto tempo você tá com esse carro? Esse carro, eu tô com ele há cinco meses somente, e o nosso amigo Celso aqui, como a gente é do grupo lá da Metropolitano, ele anunciou pra venda, e primeiramente eu tinha ficado preocupado, quando eu vi ele que ele tinha anunciado. E eu perguntei pra ele o motivo, né, se ele tava bem, o que que tava vendendo o carro, e ele falou que tinha um projeto novo. Ah, e sim. Então, aí a preocupação foi embora e eu comprei essa nave aqui do nosso amigo. É isso aí, Celso, obrigado por estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço. E o Celso vai compartilhar um pouco do que ele fez nesse carro aqui, pra esse cara aqui. É isso aí. Então, bora lá, então, vamos começar pela parte externa do carro, é um Fusca 1985, que cinza é esse aí? Cinza Himalaia de fábrica. Cinza Himalaia de fábrica, né? Cinza Himalaia de fábrica. Tá. Então, eu comprei esse carro do senhor em Atibaia, que o tio dele era o dono inicial, comprou desde zero. Certo. Então é que a placa mede, né, a M é de Blumenau, Santa Catarina. E aí, se cansou do carro, eu fui lá buscar em Atibaia o carro. O carro, ele veio todinho, original, todo original. Mas a pintura estava muito opaca, de tanto polimento. Aí eu encostei ele numa funilaria, deixei ele no zero, sem vidro, sem pneu, no cavalete. E fizemos a pintura, pintei o cabeçote, o chapéu de Napoleão, foi tudo pintado. E eu comecei a dar uma incrementada nele. Importei do México esses piscas e aqueles retrovisores laterais. Vamos dar uma olhada aqui perto. Esse piscas, você pode ver que ele é diferente, né? É difícil a gente achar toda a sombra que apareceu. Eu mesmo nunca vi em nenhum. O piscas tá bem diferente, também aqui os retrovisores, né? Veio junto com o piscas. Comprou no México isso aqui, né? No México. Foi via site ou tinha alguma loja lá que você... Não, eu entrei pela internet e tinha lá, mexicano, fiz a encomenda e ele veio. Tá. E aí, o que que acontece? Eu tinha as rodas da Porsche. Quero uma roda diferente, meu irmão. Eu fui lá na Colonial, na Juscelino Kubitschek. Falei pra ele que eu queria uma roda diferente. Ele me deu um álbum, mandou eu escolher lá a alfa. Escolha a roda que você quer e eu vou ver o detalhe técnico se cabe no seu carro. Quando eu cheguei, olhei e as rodas estavam nos respectivos carros. Sim. Essa roda é original do Chevrolet 37. Chevrolet 37, cara. Tanto é que não tem, você pode ir em qualquer vento, você... Abaixa e você sai na roda. A gente vai ver aqui, ó. Olha que legal, cara. Ela lembra as smooth, né? Mas a furação é a mesma ou não? Mesma. Quatro furos. Deu sorte. Quatro furos, deu direitinho e encaixou. Que legal, cara. E aí, o que que acontece? Eu fui colocando uns acessórios, que nem o para-short de aço inox, que eu gosto muito de cromado. Aí, os bancos eu comprei do Porsche, do Celta. Tá. É, nós vamos primeiro falar um pouco aqui, certo? Da parte externa. Depois a gente vem pra parte interna do carro, pra gente falar um pouco do que foi feito na customização. Então, como eu gosto muito de cromado, isso aqui é uma borrachinha preta, eu coloquei cromado. Sim. Ele, entendeu? Os príncipes são normais de fábrica. Agora, aqui atrás tem um brinquedão, né? Aqui que é o mais bonitinho desse carro. Que legal. Esse aqui é um turbo, ele tá com 1.9. Agora, devido a uma manutenção, abaixou a pressão. Sim. Abaixou um pouquinho. Quando eu passei pra ele, ele tava com 1.0 de pressão. Uma turbina K2, normal. E esse motor, essa turbina, aliás, não o motor. Esse kit do meu irmãozão Celso do Germa Rato. Grande Celso do Murbach. Então, ele, o primeiro projeto dele foi esse kit dessa turbina. Aí ele passou pra 300 cavalos e eu peguei e montei o turbo dele aqui no carro. Ficou muito bacana. Tem ideia de quantos cavalos sai esse carro hoje ou não? Tá com 145 cavalos. Ô, Betão, me fala uma coisa. Já botou essa cavalaria pra acelerar ou de vez em quando dá medo? Bandeirei bastante, mas dá medo, sim. Dá medo, né? Dá. Eu, na Bandeirantes aí, não sei se é legal falar ou não. Corta, corta, corta. A gente vai colocar um sinalzinho aqui. Próximo assunto, né? Vamos voltar pro carro aqui, ó. Tem uma galera chegando aqui, a gente tá gravando. O pessoal chegando com o hot-votes aí. Mas vamos lá, vamos lá, Celso. Aí, o que que eu... Quando da funilaria dele? Porque a carroceria, ela é parafusada no chassi. Sim. E eu fiz quatro mãos francesas. Soldada, duas atrás, duas na frente, carroceria no chassi. Certo. Para dar certa estabilidade. E, a princípio, o que foi mexido realmente no carro foi isso. Motor, a suspensão tá toda preparada, né? De pneu, o que que a gente tem aqui de customização de pneu aqui no carro? Aqui é 205-4015. 205-4015 na dianteira. Na frente é 195-4015. 195-4015, ah. Aqui só, só muda o perfil aqui, 205, mas a altura é 40 mesmo, é a mesma. Tanto na traseira, quanto na dianteira, né? É só o mais gordinho. Você vê que o carro, ele ficou... Deu uma rebaixadinha legal, não pega aqui nos paralamas. Essa roda deu um charme no carro também, né? Tá com manga deslocada. Tá. É isso aí, vamos embora lá conhecer o interior desse carro ou não? Vamos lá. Já na parte interna do carro, vocês repararam, mas o Beto não fala nada, né? Porque ele comprou esse carro faz cinco meses, na verdade, quem montou a customização do carro foi o Celso, que tá aqui com a gente. Então, vamos lá, Celso. Então. Na parte interna. Então, aqui a gente trabalhou com um banco em couro, né? Esses bancos aqui são do Corsa, né? É. Pra poder dar um pouquinho mais de conforto aí no carro. Esse volante, você tava me falando, você mandou fazer. É, é uma fábrica em Avaré. Sim. E eu fiz uma composição, como eu gosto muito de couro e da couro original, eu mandei fazer de madeira, pra acompanhar aqui os bancos. Sim. E o banjo, que é o estilo desses arames aqui, eu fiz a composição e ele me fez esse volante aí. É um volante muito perfeito aí, cara. Parabéns aí pela ideia. Alavanca de câmbio, foi o Beto que pôs ou já veio? Não, ela já veio. Já veio, né? Esse daqui é um câmbio bem justo, né? Não tem dois centímetros de folga de uma marcha pra outra. Que marca que é esse câmbio? É o Aeroforce. Aeroforce, né? Aeroforce. Também da Aeroforce. E os reloginhos ali no painel. Os reloginhos de impressão do óleo. Acompanhando aí como é que tá o combustível e do turbo, né? É isso. É isso aí. Detalhe aqui também, a gente vê que aqui nas portas também ele fez um trabalho aqui num couro marrom, né? Aqui embaixo também. O abridor ali foi cromado. É, mudou aqui pra cromado, né? O abridor, a manivela aqui do vidro, abridor a porta, né? Pôs um detalhezinho aqui embaixo que a gente vê pra poder colocar uma carteira, alguma coisa. Ficou muito bacana. E também aqui o carpete numa tonalidade marrom clarinho aqui, né? Dando esse contraste com o marrom escuro que ficou muito bacana nesse carro aqui. Celso, cara, parabéns pelo trabalho que você fez nesse carro aí. Doeu o coração na hora de vender ou não? Olha, eu fiquei planejando alguns meses, preparando espiritualmente pra poder passar ele pra frente, entendeu? Porque realmente, se eu não fosse partir pra um novo projeto, eu jamais teria vendido. Ah, com certeza. E eu fiquei muito contente, mais do que a venda, pra quem foi? Um amigo do nosso grupo, foi pra ele e pra esposa, é. O Beto e a Nádia, que já namoravam o Fusca há um bom tempo, né, Beto? Outro. E fiquei super feliz em parar na mão dele, porque eu não vou me distanciar do cara. Com certeza. Todos os encontros, a gente tá junto e tal. Literalmente eu não largo o osso, né, Celso? O Celso, na verdade, ele tá de fiscal aqui no carro pra ver se o Beto vai mudar alguma coisa no projeto aí, né? Se mudar, o Celso já, o Beto já toma uma puxada de orelha. Esse aqui não tem como mudar nada, ele já tá perfeito. Justamente, tá do jeito que tá, tá ótimo. Mas se ele mudar, ele tem um bom gosto, viu? É isso aí. Será bem recebido a mudança. Celso, cara, obrigado por ter participado aqui com a gente. Beto também. Essa galera aqui do Metropolitan Vox, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês na descrição. E é isso, vocês curtiram esse vídeo? Deixa teu like aí e inscreva-se no canal da Rádio Vox. Sintoniza, valeu! Tchau! 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 Tchau!